Olá galera, beleza? Eu sou o Hades e cá estou eu com mais um vídeo e hoje estou trazendo para vocês um vídeo aqui de Fallout e olha quantos milhares de anos que eu não trago nada relacionado a Fallout no canal. Só que em específico esse vídeo aqui é uma série de vídeos que eu faço, que na verdade só tem um episódio, esse aqui é o segundo, sobre a evolução dos jogos. Teve gente que assistiu o vídeo lá que eu falei sobre a evolução do The Elder Scrolls, né, que é da Bethesda. Muita gente pediu Fallout, muita gente pediu diversos jogos que eu vou trazer futuramente, mas hoje eu escolhi o Fallout que é da Bethesda, em parte, né, vocês vão ver aqui, mas que é um jogo também muito bom e que é antigo e é lançado até hoje. Lembrando que o foco deste vídeo aqui não é fazer uma análise completa de cada jogo da franquia e se comentar sobre as principais mudanças e as principais evoluções de cada jogo, para vocês verem as principais diferenças, que eu acho que é o mais legal para a gente perceber aqui. Então, sem mais enrolação, vamos começar o vídeo, deixa seu like aqui embaixo, comenta aí a próxima série que você quer que eu faça desse estilo de jogo e me segue nas redes sociais aqui, ó, Facebook, Instagram e Twitter, tá tudo aqui na descrição pra vocês, meus queridos, e vambora para a evolução desse jogo incrível chamado Fallout. O Fallout, ele é como se fosse um sucessor espiritual de uma série chamada Wasteland, que foi criada pela Interplay Entertainment. O Fallout, ele tem o foco como uma série de pós-apocalíptico de RPG de mundo aberto. A série possui um certo estilo de retrofuturismo diferenciado pela cultura ali dos anos 50 da América. Então você vai ver um futuro apocalíptico com aquelas tecnologias imaginadas pelas pessoas do passado, naquele estilo meio ali anos 50 futurístico e pós-apocalíptico. Sim, é muito louco e é muito da hora esse cenário todo de Fallout. E a premissa de todos os jogos do Fallout é a mesma, só que os jogos se passam em eras diferentes. Teve uma guerra entre os Estados Unidos, um conflito entre os Estados Unidos e a China para recursos naturais e petróleo. E com essa tensão entre os dois, teve guerra nuclear e essa guerra nuclear aí causou um apocalíptico nuclear no ano de 2077. Conhecido como The Great War ou A Grande Guerra. E isso aí levou o mundo ao total caos, ao total aniquilação. E todos os Fallout, ele segue essa premissa de história, entretanto com eventos em épocas acontecendo de forma diferente. Uma coisa que é bem comum em todos os Fallout é que eles têm os shelters, né? Os shelters foram construídos e isso é levado para todos os jogos para abrigar pessoas em um possível ataque nuclear. Só que os shelters foram criados nada mais com a ideia de fazer experimentos com as pessoas do que abrigar. Porque foram construídos muito poucos shelters para muitas pessoas. Então muitas pessoas morreram, ficaram lá na radiação e se ferraram. Mas os shelters foram muito usados para experimentos, como eu falei, por exemplo, o Vault número 69, tá? Esse nome é bem sugestivo e para a proposta do próprio shelter. Ele abrigou centenas de mulheres com um homem só para ver o que aconteceria, velho. Esse homem ou é sortudo ou está muito ferrado porque tem que ficar toda hora ouvindo mulher reclamar com ele, lembrando que ele esqueceu a data de aniversário. Mas os vaults, né? Os shelters, eles eram abrigos para as pessoas sobreviverem da guerra e sobreviverem ao ataque nuclear. E existem centenas, né? De shelters ou vaults, como são chamados. E agora vamos falar sobre o primeiro jogo lançado no ano de 97 para Windows e Mac, que é o Fallout 1. O primeiro Fallout, ele se passa 84 anos após a Grande Guerra. E o protagonista é o habitante de um vault. E ele tem que achar um chip de água para poder salvar os moradores de um surto de falta de água. Esse chip de água, o Watership, no Vault 13, é um computador que é responsável para reciclar a água e jogar água potável lá para o vault. Mas esse computador teve defeito e 150 dias antes das reservas de águas acabarem, o morador do vault, que é o protagonista, vai andar ali pelo caminho para poder achar um meio de substituir este computador. Para você é dado um portátil, estilo um tablet, chamado Pip-Boy 2000, o antecessor aí do icônico Pip-Boy 3000, que mostra tudo, né? As informações do personagem, o mapa, tudo que você precisa da informação, está ali no seu Pip-Boy. E assim, o seu personagem vai viajar no mundo aberto, fazendo diversas quests aí, e chegando no fim, para poder conseguir abastecer o seu querido vault. O foco total dele é viajar o mundo, visitando diversos locais, e o gráfico dele é em forma de visão isométrica 2D, então é visto de cima ali, de uma forma isométrica, e você interage com os habitantes para poder ganhar karma e XP. Karma são status positivos ou negativos, conforme as suas ações. E o legal do Fallout, uma das marcas do Fallout, é você poder resolver de várias formas uma quest. Assim você ganhando karmas, como eu falei, positivos ou negativos, e essas escolhas aí podem, inclusive, influenciar nos vários e vários finais que o jogo possui. Que são nada mais que algumas cenas que modificam de acordo com a escolha do jogador. Você tem todo aquele elemento de Fallout que você pode evitar combate com persuasão, ou você pode responder coisas que vão levar ao combate, e diversas coisas desse tipo. O estilo de luta do jogo é focado em turnos. Ele usa um sistema de action points, são pontos que a cada turno você tem um número de pontos que é necessário para você realizar uma determinada ação. Então, diferentes tipos de ações consomem diferentes tipos de pontos, e esses pontos, o número de pontos, são afetados conforme você distribui os perks no seu personagem. Você pode também recrutar alguns NPCs para poder seguir você, e te ajudar nesse mundo totalmente apocalíptico. No jogo, você pode criar três personagens, já com atributos pré-feitos, ou você pode ir lá e montar o seu personagem no seu estilo. O jogo tem um sistema que é chamado de Special, que nas iniciais formam a palavra Strength, Perception, Endurance, Charisma, Intelligence, Agility e Luck. Ou seja, cada palavrinha aí é um atributo do seu personagem, e foi designado especialmente por Fallout, e foi usado em todos os jogos da série. Mas o jogo não possui só os Specials, os Specials são como se fossem atributos, mas você também tem os Perks, que aumenta de nível, podendo aumentar os seus atributos, ou seja, você usa os Perks para poder aumentar a força, a perícia, a inteligência, etc. Você tem Skills, que é um porcento de habilidade, por exemplo, se você usa muito Lockpicking, você vai upando e vai aumentando essa porcentagem. Então, se você tem 75% de Lockpicking, é porque você está com Lockpicking alto. Temos também os Traits, que eram duas habilidades físicas que você pode escolher, e podem ser mudadas apenas uma vez dentro do jogo. Um exemplo desse Trait é o Small Frame, que ele aumenta a agilidade por um ponto, mas afeta negativamente a quantidade de itens que você pode carregar. Então, os Traits tem um ponto positivo bom, mas em compensação tem um ponto negativo. E como eu tinha mencionado aqui, o jogo tem o Karma, que é a moral do personagem, e uma forma de reputação. Você é recompensado fazendo coisas boas, ou também perdendo coisas, fazendo coisas ruins. E isso vai afetar, como eu falei, tudo ali no final do jogo. E agora nós chegamos no próximo ano de 1998, com o lançamento de Fallout 2. Esse jogo se passa 80 anos após o evento do Fallout 1, e 164 anos após os eventos da guerra. E o seu personagem está numa cidade chamada de Arroio, e ele é descendente direto do protagonista de Fallout 1. E o objetivo principal é você achar um dispositivo chamado GEC e entregar esse dispositivo para Arroio. E esse dispositivo, ele cria comunidades, cidades fora daquele mundo pós-apocalíptico. Então você poderia criar cidades sustentáveis, cidades boas, sem passar por todo aquele desastre apocalíptico. E você começa o jogo também todo vaziozão, com o seu Pip-Boy 2000zão segurando lá na mão, e vai partir aí pro mundo em sua missão. Eventualmente, seu personagem até acha esse GEC, mas acontecem várias coisas e você acaba capturando pelos restantes, como se fossem os restantes do governo dos Estados Unidos, que são conhecidos como Enclave. Enclave é bem conhecida aí no Fallout, e é um grupo de pessoas que possuem armaduras pesadas, como as Power Armors e um arsenal gigantesco de força do jogo. O jogo, ele é muito parecido com o Fallout 1 em diversas coisas, teve poucas mudanças gráficas, a história era mais imersiva, e também ainda mantinha os diversos finais de escolha, mostrando cenas de cada cidade visitada e escolhas realizadas. Mas fora isso, o jogo era um Fallout 1 melhorado, com histórias mais envolventes, mas com um sistema praticamente idêntico. E agora vamos dar um pulo aqui pra 2008, onde nós temos o Fallout 3. E agora o Fallout 3, ele foi comprado todos os direitos pela Bethesda, e foi a maior mudança ocorrida na franquia. A Bethesda comprou o jogo e alterou o jogo na forma de jogar totalmente. Mas a essência e história continuaram as mesmas. Ele se passa 36 anos após os acontecimentos do Fallout 2, na área apocalíptica, que seria como se fosse o Washington ali. E não tem nenhuma sequência, nada ligado com o Fallout 2. O jogo ainda tinha um sistema de special, porém, era um pouco mais diferente. Mas a principal mudança dele era no nível de gameplay. Ele deixou de ser uma mudança, um jogo estilo zoométrico 2D, pra passar a ser o jogo de primeira pessoa em 3D, podendo alterar a câmera pra terceira pessoa, caso você quisesse. O combate ficou como de um FPS, você podia atirar ali em tempo real, trocar tiros em tempo real, além como você tinha um stealth e outras coisas. Mas, para os amantes do estilo do combate anterior por turnos, existe uma coisa chamada câmera VATS, que permite você simular uma batalha de turno usando AP Points. Nada mais que uma câmera que trava, e você seleciona ali qual parte do corpo você quer acertar o inimigo. Por exemplo, cabeça, você tem uma chance mais alta de errar, porque é um membro menor, mas no torso você acerta com mais chance. Em compensação, cabeça dava mais dano. Você pode atirar, por exemplo, no braço pra desarmar os inimigos, ou nas pernas pra poder deixar o inimigo mais lento. O legal da história é que mostrava todo o seu crescimento dentro de um Vault. Mostra o seu personagem pequenininho, até ele crescer e sair do Vault. E aí surgiu uma das melhores coisas do Fallout, a marquinha registrada lá, que é o Pip-Boy 3000, que agora, em vez de você usar como tablet, você colocava no braço igual ao smartwatch. Ah, e vale comentar aqui, sobre o Vault Boy, que apresenta os specials, ele já existia desde o Fallout 1, tá? Eu esqueci desse bichinho caricato. Enfim, ainda tínhamos o sistema de special, só que o special você não upava ele diretamente, você escolhia os atributos iniciais dele, e assim você poderia escolher as habilidades. Você ganhava perks pra poder aumentar as habilidades em alguma coisa, como, por exemplo, lockpicking, stealth, armas pesadas, e por aí vai. Você também tem os perks, só que os perks precisam de um pré-requisito, como, por exemplo, existe algum perk que precisa do level 5, você ter 4 de inteligência, e ciência no nível 40. Ciência é uma habilidade que você aumenta, quando você upa, e o perk que você desbloqueia, quando você cumpre os pré-requisitos para isso. Então, são 3 tipos diferentes dos anteriores, que eram 4, de upgrade aí do personagem. Agora, os traits, que tinha no Fallout 1, foram totalmente excluídos. Os jogadores podiam craftar itens no Fallout 3, mas eles eram mais limitados a algumas armas. E existem finais diferentes também, dependendo da sua escolha, e do seu karma. E agora, dois anos depois, vamos para o Fallout New Vegas, que gerou polêmicas até no seu lançamento, porque ele foi feito pela Obsidian Entertainment, a BTS estava focada, se eu não me engano, era no Skyrim, e eles passaram para outra produtora realizar, o desenvolvimento do jogo. Muita gente achou que seria ruim, mas acontece que Fallout New Vegas, é considerado por muitos, o melhor Fallout de todos. Como muitos acham, Fallout New Vegas, não é uma DLC, nem uma expansão. Ele é um jogo totalmente novo, se passa quatro anos depois dos eventos de Fallout 3, mas não tem nenhuma ligação, e se passa ali na região ali, como se fosse na região de Las Vegas. Era muito mais rápido você criar um personagem, você podia pular tutorial se você quisesse, diferente no 3, que você tinha que passar a sua infância e crescimento todo, cheio daqueles tutoriais, era bem cansativo, quando você ia criar personagens novos. E o New Vegas, ele basicamente não mudou, praticamente nada do Fallout 3, em questão de combate, em questão de gráfico, praticamente nada. Teve polimento de gráfico, por causa da diferença de dois anos, e o Fallout 3 era muito criticado, por causa das suas texturas, eles melhoraram isso, mas eles também melhoraram, muitas coisas no Fallout New Vegas, cara. Primeiro vamos começar aqui, só para comentar a rápida história dele. Você tem um personagem, que é conhecido como Courier, e ele transporta um pacote ao redor do deserto, da cidade de New Vegas. Só que ele sofre uma emboscada, roubam o pacote, tomam um tiro na cabeça, e é deixado para morrer. Mas você acaba sobrevivendo, porque você é o principal, e o seu objetivo é pegar de volta aquele pacote, e assim você pode fazer diversos inimigos, entre várias facções, escolher várias facções para você que quiser participar, e assim causa um conflito gigante, para determinar quem irá controlar New Vegas. As maiores melhorias no New Vegas, em relação ao Fallout 3, foi algumas, como por exemplo, o combate foi melhorado, com o VATS recebendo, diversos tipos de animações de mortes novas, eles mudaram um pouco a perspectiva de terceira pessoa, colocando um pouco mais longe, a criação de personagens também foi refinada, leva menos tempo, como eu falei do Fallout 3, e você pode pular todos os tutoriais, isso daí foi uma melhoria. Novas skills foram adicionadas, e as skills agora tinham um impacto bem maior, conforme você passa o tempo, e teve armas novas, teve roupas novas, teve também o modo hardcore, que era o modo mais difícil do jogo, inclusive diminuía, o tempo que seu personagem levava para se curar, o que era bem legal. E o final do New Vegas, ele depende de quem você quer se aliar, podendo ter quatro finais, então a facção que você se aliar, é o final que vai determinar o fim do New Vegas. E em 2015 saiu o grande Fallout 4. Diferente de todos os Fallout, o início dele começa quando a guerra nuclear está prestes a acontecer, assim você consegue ver todo o jogo, todo o mundo do universo do jogo, como que era antes daquele futuro apocalíptico. Só que durante a confusão ali, do dia da grande guerra, o seu personagem é levado para um vault, onde sofre criogenia, você é congelado, e a sua esposa acaba morta, e o seu filho sequestrado, e o seu personagem, o objetivo dele, é ir atrás do sequestrador. É uma das histórias minhas favoritas do Fallout, pelo plot twist que ela tem, tá? Sem spoilers aqui. A gameplay é super parecida, mais com o New Vegas do que com o Fallout 3, poucas mudanças assim drásticas, o foco maior agora, era bastante na interação com os seus companions, e na montagem da sua base, você podia customizar uma pequena cidade inteira, né? Com casa, energia, colheita, armas para defender, e se passa muito tempo customizando cidades no Fallout 4. Durante todo o caminho do jogo, você conhece diversas facções diferentes, e pode fazer as quests dela. Só que tem um momento, que assim como o New Vegas, você tem que escolher qual facção você quer ficar, qual facção você quer seguir, para assim poder seguir um final. E cada final vai mudar, dependendo da facção que você se aliar. A árvore de habilidades ainda era mantida, como sempre o Special, parecida com o 3 em New Vegas, mas eu acho ela muito mais intuitiva, e bem mais bonita, ficando menos difícil de se perder. Você tem as habilidades de Special, e você aumenta essas habilidades de Special, para poder desbloquear mais habilidades novas. Ou seja, tem alguma habilidade que você precisa usar, que precisa de 5 estrelas em força, então você tem que colocar 5 estrelas em força lá, para aí conseguir colocar uma estrela naquela habilidade. Basicamente assim que funciona, bem simples e bem fácil, e ficou muito mais fácil de entender. eles facilitaram muito o jogo em relação a isso. O jogo também teve, obviamente, saltos gráficos, para uma geração de jogos novos, então o jogo ficou graficamente, muito e muito mais bonito, em relação aos antecessores, mas ainda com o seu estilão de Fallout, de sempre. E bem, esse daqui são as franquias principais do Fallout, eu não comento aqui, spin-offs, por exemplo, e o Fallout tem vários spin-offs, vários jogos aí, secundários, podemos dizer assim, só que o objetivo do vídeo, é comentar os principais games, e as evoluções dos principais, ok? Então, é isso aí o vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, dá muito trabalho de fazer esse vídeo, meus amigos, é muita pesquisa envolvida, então eu fico por aqui, é nóis, se inscreve aí se não é inscrito, até o próximo vídeo, e tchau. Tchau.